Música Funcionários de bancos privados e públicos de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal estão em greve por tempo indeterminado. No Rio Grande do Sul são pelo menos 230 agências paradas. Em Porto Alegre só funciona o autoatendimento. No Banco do Brasil da Rua Uruguai, as portas ficaram fechadas e os funcionários permaneceram em protesto no lado de fora. Os bancos privados também aderiram à paralisação. A greve foi instituída em assembleias realizadas ontem por cerca de 20 sindicatos em diversas regiões do Estado. Não é possível que os bancos, na hora de negociar as condições salariais e de trabalho da categoria, tenham esse tipo de postura. Nós viemos negociando desde o mês de agosto e somente na semana passada que eles sinalizaram e apenas com a inflação. As reivindicações da categoria são um reajuste de 11% nos salários, valorização dos pisos e maior segurança contra assaltos e sequestros. A postura da FENABAN nos últimos anos tem sido esperar primeiro ver a greve se consolidar, ver o tamanho, enfim, a pressão que está sendo exercida para aí então colocar alguma proposta alternativa na mesa de negociação. Mas de qualquer forma fica a expectativa e está na mão dos bancos resolver este impasse. A Federação Brasileira de Bancos informou que desde 2004 os bancários recebem reajuste anual nos salários. Em 2010 foi oferecido um aumento de 4,29% para todos os benefícios. A FEBRABAN aguarda retorno de representantes dos sindibancários para retomar as negociações. Para não prejudicar os clientes, os grevistas decidiram em assembleia que as salas de autoatendimento permanecerão abertas. E os correntistas que ainda precisarem realizar operações têm alternativas, como as casas lotéricas e a internet. Trabalhadores da saúde e pacientes do SUS realizaram um ato público em Porto Alegre hoje pela manhã. O objetivo do protesto é fazer um alerta aos governos municipal, estadual e federal sobre o possível fechamento do Hospital Presidente Vargas, devido às demissões da Fugaste, contratada em 1995 para administrar o quadro funcional da instituição. Os manifestantes bloquearam parte da Avenida Independência em frente ao hospital. A polícia civil apreendeu 3 kg de crack de cocaína em Canoas nesta manhã. O paranaense Rafael Carnel da Silva, de 23 anos, foi preso na BR-386 em Canoas. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o traficante trazia a droga do Paraguai escondida dentro de um carro. A quantidade de crack apreendida corresponde a 6 mil pedras da droga. Pelo menos 71 acidentes com 15 feridos foram registrados pela EPTC hoje em Porto Alegre. Dois deles, nas zonas leste e norte da capital, deixaram o trânsito lento nas primeiras horas. Na Avenida Assis Brasil, dois caminhões colidiram e o motorista de um deles ficou preso nas ferragens. Marco Antônio Brito, de 40 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor. Na Avenida Tarso Dutra, no bairro Petrópolis, uma Kombi escolar colidiu contra outros dois veículos. A van estava vazia no momento do acidente. A motorista de um dos carros, Juliana Vargas, de 27 anos, sofreu ferimentos leves na cabeça. A seguir, a previsão do tempo e ainda hoje moradores do terreno da fase em Porto Alegre querem regularizar a área e a construção de um parque ecológico. A Prefeitura de Canoa seleciona servidores municipais e públicos para participar do grupo vocal Cantares. Os testes são realizados às segundas-feiras, a partir das seis da tarde, no auditório da Biblioteca Pública da cidade. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos. Legenda Adriana Zanotto